Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida doçura e esperança nossa salve. A voz pra damos os degredados filhos de Eva, a voz suspiramos gemendo e chorando neste lacrimoso vale. Ei, rapaz, advogada nossa, esses vossos misericordiosos olhos a nós vou ver. E Jesus, bendito fruto do... Vou fazer daqui. E Jesus, bendito fruto do vosso ventre, a nós mostrai depois deste desterro. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Amém. 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 Amém.